Tudo sobre a mente compulsiva. Nesse capítulo, capítulo 4 da parte 1, o tema é viciados em distrações. O capítulo abre com essa frase do Cornel Welst, que diz que os truques espertos da distração em massa geram uma forma barata de narcisistas viciados e automedicados. Se a gente lê com atenção, o que o Cornel está denunciando aqui? Talvez ele esteja se referindo a esses truques como mágico, um ilusionista, que é uma metáfora também usada pelo Buda, aquele que encanta, distrai, seduz as massas, o povo, com formas baratas de narcisismo, de individualismo, e que cria essa manada de pessoas altamente narcísicas e automedicadas, ou seja, que também se tornam hipocondríacas. E uma segunda frase do Sherry Turkle, que fala sobre como os pais, usando telefones celulares, telemóveis, empurrando os balanços, bailoissos em português, daqui de Portugal, dessas crianças, como eles talvez se revoltem com esses filhos que agora estão o tempo inteiro olhando para suas telas, mas que eles também agem da mesma forma, vão buscar os seus filhos filhos na escola sem tirar o rosto das suas telas. Então, o Judson, ele vai procurar nesse capítulo quase que nos fazer rir e chorar da realidade terrível que nós estamos vivendo, sendo educados, treinados por essas tecnologias que nos levam a cada vez mais distração, mas também responsabilizando a nós mesmos por essa capacidade contínua e viciada de se distrair o tempo inteiro, como fuga, como busca de prazer, como esse aprendizado da recompensa que nós estamos vendo em todos os capítulos até agora, nas diferentes dimensões, né, o vício em nós mesmos, em falar de nós, o vício nas tecnologias e o vício nas distrações. Então, ele vai falar, vai trazer um questionário sobre perguntas que nos ajudam a checar qual a nossa relação com os nossos aparelhos celulares, telemóveis e com as tecnologias em geral, mas especificamente com esse aparelho, com esse dispositivo. E vem perguntas como, eu me pego usando o aparelho mais tempo do que eu pretendia? Eu quero reduzir o uso, mas não consigo? Eu gasto tempo demais e até me recuperando depois que eu uso, fico exausto? Eu não consigo fazer o que eu deveria no meu trabalho, em casa, na escola, por causa do aparelho? Eu uso repetidamente, mesmo quando isso me coloca em situações de perigo. Eu preciso demais desse aparelho para obter o efeito desejado. Começo a aumentar o meu nível de tolerância, eu fico cada vez mais e mais e mais. Eu desenvolvo sintomas de abstinência, que eu acabo usando mais para poder eliminá-los, reduzi-los. Então ele vai dar uma pontuação e vai nos convidar a olhar para esse uso continuado, apesar de adverso, que tem consequências, mas que não conseguimos deixar. O que no código DSM, das doenças da saúde mental, os diagnósticos de saúde mental, isso se enquadra num transtorno adicto, um vício. Seja de telefone, seja de bebida, de droga, de sexo, de compras. Só que é um vício sem crime, sem vítimas, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre isso. Será que é tão ingênuo esse vício do celular, do telemóvel? Ele vai trazer uma pesquisa, um artigo do Ben Morton, Wall Street Journal, que mostra que em 2012 o nível de lesões infantis, ele foi melhorando. Em 1970 ele melhorou muito por causa das instalações de playgrounds mais seguras. Mas que de 2007 a 2010, esse número explodiu de lesões fatais em crianças com menos de 5 anos de idade. E por quê? 12% a mais. Foi a época em que o iPhone foi lançado, em 2007. Só que não quer dizer que exatamente o iPhone produziu essa distração que acabou gerando essas mortes. Então foram feitas outras pesquisas que tentaram relacionar o banco de dados de casos de lesões hospitalares e as áreas de acesso a 3G nos locais dessas lesões. Exemplo, parques de diversão, parques de criança, onde tem acesso 3G e onde houve lesões. E aí sim começou a haver essa relação entre o uso da internet e as lesões causadas por distração. E aí, enfim, vem casos de crianças que acabaram quase sendo pisoteadas quando o pai ou a mãe estavam ali perdidos olhando para o celular, para o aparelho, em parques. Lesões de pedestres usadas por pessoas que atravessavam a rua e não olhavam, olhando para a tela. Uma cidade onde foi escrito no chão, olhe para frente, em grandes letras amarelas, porque ao redor do campus da Universidade de Yale, as pessoas simplesmente não olham para frente, acontecem acidentes. Então, eu ouvi falar também, que não é um algo daqui do livro, mas que no Japão há pessoas que são pagas para ficar ao lado de outras pessoas, levando elas pelas ruas, para que elas possam continuar olhando para os seus celulares. Bizarro, não? Parece que a gente está vivendo um tempo do futuro, onde haverá uma profissão de alguém que guia o outro para que o outro não precise sair da tela. E aí ele começa a falar sobre a causa disso, por que ficamos tão distraídos. Ele fala do aprendizado baseado em recompensa, que a gente vem tratando desde o primeiro capítulo. Como o nosso cérebro sabe encontrar comida, aquela lógica do se aqui é bom, eu tenho prazer, eu gosto daqui, eu vou aprender a voltar sempre para cá. Isso baseado naquele núcleo acúmbens, esse lugar do cérebro que assim que eu tenho uma recompensa de um comportamento meu, eu recebo no meu cérebro essa borrifada de dopamina, um disparo fásico, que é esse momento tônico, né? Que eu começo a receber essa recompensa. Mas depois de um tempo isso começa a enfraquecer, né? Começa a baixar esse nível da recompensa, eu preciso de mais. E aí é aqui que a mágica acontece, ele fala, uma vez que o comportamento e a recompensa são combinados à dopamina e os neurônios mudam o seu padrão para responder a estímulos que predizem as recompensas, entra esse gatilho. Eu vejo alguém fumando cigarro, de repente eu sinto um desejo de fumar um cigarro. Naturalmente o meu comportamento vai se moldando a essa, digamos, esse predizer o que vai acontecer, essa simulação. Sinto um cheiro de biscoito, a boca salida. Então ele vai falar que o nosso cérebro, ele sabe prever que vem uma recompensa. Mas quando algo imprevisto acontece, como é que eu fico diante do novo, do que eu desconheço? Por exemplo, a primeira vez que os nossos pais nos elogiam, vem uma grande liberação de dopamina no cérebro. E aí todo o nosso processo vai se habituar a isso. Eu vou antecipar que eles vão me elogiar quando eu faço algo bom. Mas se em algum momento eu faço algo bom e não recebo a recompensa, vem a frustração. Então, o Judson explica que isso é um fator, uma vantagem de sobrevivência. Eu posso ser capaz de prever em quem eu posso confiar, em quem eu não devo confiar. Isso é uma vantagem competitiva de um ser humano. Porque se ele está com quem ele não pode confiar, ele pode ser ferido. Isso vem lá dos tempos dos nossos tatataravós, moçapens. E saber que a antecipação faz a nossa dopamina fluir é um mecanismo que as empresas usam para fazermos clicar. A gente é convidado a se clicar nos anúncios e aplicativos a partir disso. Então, eles colocam títulos de matérias no jornal e artigos que nos convidam a clicar. Eles criam notificações no telefone, notificações no e-mail, notificações nos sistemas e plataformas avançando tudo o que está acontecendo de novo para que a gente vá para lá, o olhar toda hora volta para o brilho da tela, para os beeps. O tempo inteiro a nossa mente é interrompida. por essas chamadas, para nos trazer de volta para esse mundo encantado dos aparelhos. O tweet do Twitter tem 140 caracteres, não é à toa, porque é o tamanho exato que a gente consegue ler na tela. E esse reforço intermitente, ou seja, nos chamar para ter mais dopamina, nos chamar para receber a recompensa, vai criando um aprendizado contínuo, já que repetimos essa tarefa várias e várias vezes por dia, e vamos ficando cada vez mais disponíveis e responsivos ao e-mail, às notificações. Então, as nossas simulações vão ficando loucas, nós não sabemos mais prever. Nós continuamos tentando antecipar resultados, mas são muitas variáveis, que estão acontecendo o tempo inteiro. E nem sempre essas simulações funcionam bem. Então, certamente, pode ser gratificante, por exemplo, eu poder me preparar para um encontro, para uma reunião, e poder simular o que vai acontecer. Mas, em alguns momentos, nós ficamos simulando e entrando num estado de sonho, de fantasia, sonhar acordado. É um grande exemplo de desvio de atenção do momento presente, das tarefas que temos em mãos. Por exemplo, o filho está no jogo de futebol, primeira vez que ele vai jogar um campeonato, nós estamos de frente para ele, e, de repente, por alguma mensagem que surge no aparelho, a gente começa a pensar nas férias, eu tenho que agendar, para onde que eu vou, eu vi aquela foto que eu gostei, e eu saio daquele momento presente. E o filho faz um gol. E eu não estive ali, eu não vi esse gol. Então, isso foi estudado pelo Matt Killingsworth e o Dan Gilbert, num estudo de 2010, que usou, no caso, iPhones, eles aleatoriamente ligaram para as 2.200 pessoas e perguntaram, você está pensando em algo referente ao que está fazendo agora? Como você está se sentindo agora? 50% das pessoas disseram que estavam fora da tarefa, pensando em outra coisa, completamente divagando, vivendo a vida, né, completamente na divagação, e que elas não estavam felizes, que elas estavam insatisfeitas, ou decepcionadas, frustradas. 50% das vezes, as pessoas, essas pessoas relataram isso. Ou seja, a maioria de nós está a metade da vida acordado, e a metade da vida pensando em outra coisa, fazendo outra coisa. não presente. E aí ele conclui que uma mente humana é uma mente errante, uma mente que está sempre em outro lugar, e uma mente errante é uma mente infeliz. Porque pensar numa viagem maravilhosa é ótimo, mas em algum momento você precisa voltar. e quando você volta tem eventos desagradáveis, tem questões desagradáveis, e é preciso aprender a lidar com elas. Então a gente está falando de uma mente que está continuamente no estado de preocupação, ou de empolgação, e de uma agitação desnecessária. A gente está sentindo falta de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí ele fala quando junta uma incapacidade de ter controle ou coordenar, regular os seus pensamentos, sejam os agradáveis ou desagradáveis. E uma grande tendência devaneio, deleite, desastre, pensar na distração, ficar levados pela distração, isso é uma combinação perfeita para sofrermos um acidente ou perdermos uma experiência bonita e preciosa da nossa vida. E aí ele vai trazer uma metáfora interessante daquele filme Chocolate de 2000, do ano 2000, que a Juliette Binoche faz uma dona de uma chocolateria que vai morar numa cidade pitoresca na França. e é uma cidade bem conservadora, todos vão à igreja, se sentem culpados por pecar e vem essa moça com uma casa de chocolates convidando todos a terem esse prazer. Então o chocolate acaba sendo o bote expiatório do filme, né? Como se ele fosse o pecado e o prefeito da cidade é tido como aquele que é o que se contém, ele é o racional, ele não entra na loja de chocolate, ele não come o chocolate. E aí o Judson vai falar que essa qualidade de controle é o controle cognitivo. É essa capacidade da gente controlar os nossos desejos, os nossos impulsos. É meio que o senhor Spock, do Star Trek, que falava com o capitão Kirk quando o capitão Kirk estava completamente levado pelas emoções, prestes a conduzir aquela nave a Enterprise de uma maneira sem controle, o doutor Spock, o senhor Spock chegava e trazia ele de volta. Falava, isso aí lógico, o capitão, não vá por aí. E aí ele fala de uma amiga dele que era uma mulher assim muito focada, racional, que teve uma gravidez, emagreceu muito muito rapidamente, porque mantinha essa disciplina, parecia que tinha uma razão ali operando. E ele fala do livro do Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido e Devagar, que ganhou o Prêmio Nobel de 2002. E nesse livro ele explica o sistema 1 e o sistema 2, que são dois sistemas que operam na nossa mente. O sistema 1 representa esse sistema mais emocional, mais primitivo, mais impulsivo, que a gente chama de cérebro de lagartixa, na área de Mindfulness, que não é negativo nem positivo, ele só tem essa qualidade de ser mais acionado por questões de impulso do emocional. Seria, digamos, o Capitão Kirk. E o sistema 2, que é o sistema mais novo, digamos, esse cérebro emocional mais antigo, que vem conosco desde os nossos ancestrais, e esse lado do sistema 2 é o lado do planejamento, raciocínio, controle, essa área do córtex pré-frontal. Então, são essas regiões mais novas do córtex. Então, se a gente compara esses dois, esse córtex mais racional, o Sr. Spock, do filme, e o cérebro mais antigo, existe aí uma velocidade desse cérebro mais racional que demora a pegar, é como se fosse um trem mais lento. E se eu estou vivendo uma situação muito impactante, de prazer, de vontade, de desejo, pode ser que esse cérebro mais lento demore a acionar e eu vou seguir os meus impulsos. e tem uma cena no filme Chocolate em que o prefeito da cidade, que é o modelo de autocontrole, ele se estressa muito durante o dia e à noite ele acaba quebrando tudo, entra na loja e come todos os chocolates e, enfim, mostra como essa contenção e rigidez também acaba gerando, muitas vezes, explosões, quando existe cansaço, falta de recursos internos, o ego em esgotamento. E isso é explicado por uma cientista chamada Amy Wann Arnstein, uma neurologista, neurocientista de Yale. Mesmo bastante estresse incontrolável agudo leve pode causar uma perda rápida e dramática das habilidades de cognição dessa área pré-frontal. Qualquer estressezinho nos deixa sem razão. Então, terminando aqui o nosso, nossa leitura, ele vai nos convidar a perguntar para nós mesmos, há esperança para a maioria de nós que não tem um sistema dois bem desenvolvido, esse sistema da razão, da cognição, da decisão mais racional, do parar e refletir, planejar, como garantir que eu consigo manter o meu tanque de gás cheio, meus recursos cheios, como a essa neurocientista Arnstein sugeriu, de dormir bem, de ficar alimentado, de manter os meus limites de estresse baixos, de me acolher, porque isso funciona como uma evitação, uma redução da explosão desse emocional quando eu não aguento mais. Então, prestar atenção nos nossos entes queridos, perceber as recompensas que recebemos a cada distração que nós fazemos, isso realmente me nutre e puxar nossa bússola de volta, não seguir esses bipes, eu sugiro até desligar todas as notificações, tanto aquelas explosões na tela, quanto os barulhos, isso pode melhorar muito a nossa saúde mental. Então, eu sugiro que vocês pausem, só por esses últimos três minutos, se puderem, se for possível, sentar de maneira confortável, deixando a coluna na vertical, com espaços, queixo paralelo ao chão, descansando as mãos sobre as pernas, talvez fazendo três respirações, lentas e profundos, e apenas assimilando esse momento, deixando todo o ar sair, recebendo os pés no chão, as pernas cruzadas, quadril apoiado na cadeira, temperatura das mãos, nós vamos fazer algum movimento suave, com o corpo, usando a nossa respiração, e juntando o movimento com o respirar, trazendo a consciência para esse momento, reconhecendo que a mente muitas vezes vai atrás de pensamentos, ideias, acho que o convite é sentir e ficar aqui nos próximos três minutos. Então podemos deixar os braços para fora da cadeira, relaxados. Se sentirmos que as pernas estão cansadas e queremos ficar de pé, esse trabalho também pode ser feito de pé, com os pés afastados na árvore do quadril. então começamos lentamente, sentindo as mãos na lateral, e vamos inspirando, elevando os braços lá em cima, juntando as mãos, olhando para cima, e expiramos trazendo as mãos palma com palma até a altura do coração, encostando o polegar no coração, inspirando, esticando acima, olhando acima, exalando, afastando os braços e relaxando, inspirando, crescendo os braços, olhando lá para cima, exalando, trazendo as duas mãos no centro do coração, inspirando, esticando, olhando lá para cima, exalando, afastando os braços, mais três vezes no seu ritmo, deixando a respiração, levar os braços para cima, exalando, sentindo as palmas que encontram o coração, inspirando, subindo e olhando os braços lá em cima, exalando, afastando, mais duas vezes no seu tempo, ouvi-lo o som da respiração, com suavidade, e ao terminar, retornando as suas mãos, em cima do seu colo, percebendo o estado mental, percebendo o ritmo, a duração da sua respiração, notando se algo muda, recebendo os sons, perto e longe, e trazendo a mão ao centro do peito para finalizar essa prática, sentindo o calor da palma da mão no centro do externo, no meio do peito, exalando todo o ar, e desejando que todos os seres possam estar em paz, que todos os seres possam estar bem, protegidos, e ouvindo o som do sino, e aí e aí e aí e aí O que é isso?